Como sempre foi, aqui não é quente não, onde a gente mora aqui, como é litoral e na praia, aqui o tempo é normal. De tarde é uns 28 graus, 30 no máximo, e de noite é 25, 24 graus, não muda não. O clima de noite e o de dia é quase a mesma coisa. De noite é normal, de noite de dia é normal e de noite é um pouco mais frio. Mas não é frio, tá vendo? A gente não tá de casaco nem nada, é normal. Aqui não é quente não, a Paraíba e João Pessoa não é quente porque é perto da praia, aqui o clima é tranquilo. Ô Dani, aonde que fica aqueles negócios de neve? Rio Grande do Sul nevou já, lá no sul ou lá em cima demais, nas pontas, só neva nas pontas. Ou muito lá embaixo do planeta ou muito lá em cima, nas pontas, é frio. Aonde que neva? Estados Unidos tem canto que neva, Canadá neva, lá pro lado em cima a Rússia neva. Vamos nos Estados Unidos, eu quero conhecer a neve, hein? Bora, qualquer dia a gente vai conhecer lá. É, só quando a gente bater, eu já ganhei uma placa de um milhão, não foi, Dani? Cem milhões. Cem mil. Cem mil, agora quando eu bater a meta de cem milhões, cem, é cem milhões, é? Acho que é um milhão. Um milhão, a gente vai viajar lá pra... Estados Unidos? Os Estados Unidos. Eu e toda a minha família. Marisabel, cabelo assanhado, cabelo assanhado. Essa é uma peruca que ela tem. Eu amo. Francisco Santos, oi. Oi. Brandi Marte, olá Sabrina. Quero muito, madame, beijos. Antônio Gomes, esse almoxadinho é gay. Que é ele? Laura, oi, vídeo sinistro. Por que vocês estão fazendo esse vídeo? Corre atrás, vocês já viram? Vocês estão ouvindo ler meus comentários, o que eu tô falando? Olha atrás de vocês. Eita. Expedito Alves Filho. Olá, Dani. E sabe, né? Me chamo Micaela. Tenho anos... Você tem quantos anos, Micaela? Aqui não aparecia, não. Meu pai acabou de me banhar, agora eu tô assistindo a live. Com meu pai, eu tô adorando ver vocês. Então, ai, eu tenho uma menina chamada na minha escola Micaela. Tu é da escola de Sabrina e é Micaela? A Sabrina tá perguntando aqui, ó. Tu é da escola de Sabrina e é Micaela e é Micaela? Fábio tá dizendo, quero ver como vai ser uma nadadora. Se você chupar canada e açúcar, chupa sorvete, é muito açúcar, vai engordar. Dani, pera, eu vou deixar o badão agora. Cara, ó, o que vai ter lá na minha escola? Vai ter filme, vai ter pipoca, vai ter picolé, vai ter chocolate, vai ter umas brincadeiras. Tá danada, mas eu vou pra escola de Sabrina desse jeito também, comer lá. Isso. Vamos lá. Paulo Soltar, Daniel, já conhece São Paulo. Eu nunca fui em São Paulo, não. O canto que eu mais longe que eu fui aqui foi na Bahia. Fui até a Bahia. Entendi, eu cheguei uns pessoal lá na minha escola da Bahia. Foi? Foi com aqueles, sabe aqueles negócios de, daquele chapéu? Sei. Aquele pano, que é assim. Sei. Baiana. É. Eu fui até Bahia, até a Bahia. Fui lá na cidade de Lauro de Freitas. Pra olhar o carro, né? Eu acho que é a cidade lá ou é bairro de Salvador. Eu acho que é a cidade de Lauro de Freitas. Tais dias. Hello, Spring English All, Brasil. No. I'm speaking português em Brasil. Laura, não vou mais ajudar vocês, não. Tem que ajudar a gente, Laura. Ajude a gente, Laura. Canal dos Irmãos Bagunceiros. Tá falando aqui, sabe? Oi, sou novo do canal. Então se inscreve aí no canal. Todos os dias tem vídeo, viu? E às quintas-feiras, às 19h30, temos live aqui. Oi. Deixa eu falar. Fale. Fale. Fala, hein. Fala, fica bravo comigo. Pessoal, olha. Eita. Não. Deixa. Depois eu falo. Laura, por que vocês não olham para trás? A gente olhou.